Toda luta verá o seu dia, nascer da escuridão, ensaiamos a festa e alegria, fazendo comunhão. Estamos no ar através da TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Para refletir com você hoje sobre a construção de um projeto faraônico, o Templo de Jerusalém e a rebeldia de Jesus diante do Templo. O que a rebeldia de Jesus nos ensina? Segundo as comunidades cristãs do quarto evangelho da Bíblia, levou-se 46 anos para que o Templo de Jerusalém fosse reconstruído pelo governador Herodes o Grande. Que mandou construir a Fortaleza Antônia em um dos vértices do Templo de Jerusalém. O que foi considerado por muitos judeus como uma profanação ao modelo do Templo construído pelo rei Salomão. Herodes mandou colocar no Templo várias esculturas pagãs do Império Romano, inclusive a Águia Imperial, que motivou a ira de jovens judeus que se amotinaram e foram, por isso, presos e queimados vivos, amando do rei Herodes a gripa. Essa foi uma obra faraônica que exigiu o trabalho de cerca de 10 mil operários diariamente. Na época de Jesus, Jerusalém tinha cerca de 30 mil pessoas. Estima-se. O Templo era meio de vida para muita gente, pois gerava emprego para cerca de 18 mil pessoas. Era símbolo de identidade, lugar de comércio com lucro abusivo, lugar de carestia, 3 a 6 vezes mais caro do que no interior da Palestina. O Templo era lugar de cobrança de impostos, de 25 a 30%. O Templo era centro de peregrinação, morada de Deus, no meio da comunidade e casa de oração. O Templo de Jerusalém era centro de romarias e peregrinações. Foi destruído pela força militar do Império Romano, sob o comando do general Tito Flávio, nos anos 70 do século I. E outra vez no ano 135 da Era Cristã. Bastante assuntuoso, composto de degraus, pórticos e tabernáculo, com o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança e as Tábuas da Lei. Muitos consideravam o Templo como a morada de Deus no meio do povo. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Era considerado pelos judeus o lugar mais sagrado do mundo. Para consertar o Santo dos Santos, os operários tinham que ser pendurados e baixados para não pisar no chão sagrado. Os judeus rasgavam suas roupas ao verem o templo pela primeira vez. Ainda hoje, na hora do casamento, o noivo precisa quebrar um prato para lembrar a todos a tristeza que sente pela perda do templo. Os judeus de todo o mundo, ao orarem, se voltam para Jerusalém. Na época de Jesus, estima-se que a população da Palestina era cerca de 600 mil pessoas. Em Jerusalém, 30 mil. Na festa da Páscoa, Jerusalém chegava a receber 180 mil pessoas. Além disso, havia mais de 7 mil sacerdotes na Palestina. A maioria em Jerusalém, divididos em 34 grupos que se revezavam nos trabalhos litúrgicos do templo. A aristocracia de sacerdotes e os saduceus administravam o tesouro do templo. Historiador da época das primeiras comunidades cristãs, Flávio Joséfo, fala que na época de Jesus havia inflação, salários baixos, greves e revoltas populares. No livro Guerra Judaica, Flávio Joséfo descreve assim o templo construído por Herodes. Diz ele, o exterior arrebatava os olhos e o espírito. Por estar recoberto de ouro, refletia desde o amanhecer a luz do sol tão intensamente que obrigava a afastar a vista aos que queriam observá-lo. Aos estrangeiros que chegavam, parecia uma montanha de neve, pois onde não estava coberto de ouro, brilhava mármore branquíssimo. O cimo estava eriçado de pontas de ouro afiadas para impedir que as aves pousassem e sujassem o teto. Algumas das pedras da construção tinham 20 metros de comprimento. A revolta popular do ano de 66 da era cristã, liderada pelo movimento popular religioso dos Zelotas, foi o estupim da Guerra Judaica, pois visava também destruir os arquivos do templo onde estavam registradas as dívidas do povo escravizado e os impostos. Enfim, o Templo de Jerusalém era o centro religioso, econômico e cultural da Palestina. Era também centro político, pois aí se reunia o Sinédrio, sob a chefia do sumo sacerdote, vitalício e quase sempre do grupo dos saduceus, latifundiários da época, os maiores detentores do poder econômico da época. Tudo parecia inquestionável, mas, de forma clandestina, Jesus e os seus entram em Jerusalém. Após uma longa marcha da Galileia a Jerusalém, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27, Jesus e o seu movimento popular religioso estão às portas daquela cidade. De forma clandestina, não confessando os verdadeiros motivos, Jesus e o seu movimento entram em Jerusalém, narra o Evangelho de Lucas. De alguma forma, deve ter acontecido essa entrada de Jesus na capital de Jerusalém. A narrativa atualiza aquilo que já era dito pelos profetas lá do passado. Dois discípulos recebem a tarefa de viabilizar a entrada na capital de Jerusalém. De forma humilde, mas firme e corajosa. Deviam arrumar um jumentinho, meio de transporte dos pobres. Mas deviam fazer isso disfarçadamente, de forma clandestina. O texto repete o seguinte, Se alguém lhes perguntar por que vocês estão desamarrando o jumentinho, digam somente, porque o Senhor precisa dele. A repetição indica a necessidade de se fazer a preparação da entrada em Jerusalém de forma clandestina, sutil, sem alarde. Se dissessem a verdade, a entrada em Jerusalém seria proibida pelas forças de repressão. Com os próprios mantos, prepararam o jumentinho para Jesus montar. Foi com o pouco de cada um, de cada uma, que a entrada em Jerusalém foi realizada. A alegria era grande no coração dos discípulos e discípulas, povo camponês e de periferia. Viam em Jesus outro modo de exercer o poder, não mais como dominação, mas como gerenciamento do bem comum. Ao ouvir o anúncio dos discípulos e discípulas, um novo jeito de exercício do poder, certo tipo de fariseu, aliado do poder opressor, se incomoda e tenta sufocar aquele trabalho. Hipocritamente, chamam Jesus de mestre, mas querem domesticá-lo, domá-lo. Manda que teus discípulos se calem. Impunham os que se julgavam salvos e os mais religiosos. Manda! Dentro do paradigma, mandar, obedecer, eles são os que mandam. Não sabem dialogar, mas só impor. Que se calem! Gritam! Quem anuncia a paz como fruto da justiça, testemunha fraternidade e luta por justiça, o que incomoda o status quo opressor. Mas Jesus, em alto e bom som, com a autoridade de quem vive o que ensina, profetiza. Se meus discípulos e discípulas, meus profetas e profetisas, se calarem, as pedras gritarão. Esse alerta do Galileu virou refrão de música das comunidades eclesiais de base a sebes. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir, diz o canto das sebes. Jesus chuta o pau da barraca do Deus capital. Os quatro evangelhos da Bíblia narram que Jesus, próximo à maior festa judaico-cristã, a Páscoa, impulsionado por uma ira santa, invadiu o templo de Jerusalém, lugar mais sagrado do que os templos da idolatria do capital, que muitas vezes tem a cruz de Cristo pendurada em um ponto de destaque. Furioso como todo profeta, ao descobrir que a instituição tinha transformado o templo em uma espécie de banco central do Brasil, mais sistema bancário, mais bolsa de valores, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas e os bois, destinados aos sacrifícios. Derramou pelo chão as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas, eram os que diretamente negociavam com os mais pobres, porque os pobres só conseguiam comprar pombos e não bois. Jesus ordenou, tirem estas coisas daqui e não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Essa ação de Jesus foi o estupim para sua condenação à pena de morte. Mas Jesus ressuscitou e vive também em milhões de pessoas que resistem em face de toda forma de opressão, fascismo, política de morte, necropolítica e genocídio, como o que brutalmente acontece no Brasil atualmente. É isso aí, que a luz e a força divina continuem nos inspirando, nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos, na luta por tudo o que é justo. E até o próximo Palavra Ética. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair, união é a rocha que o povo usou para construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais.